Hospital aqui, tô na sala aqui onde tem três pessoas aqui internadas, no estado grave, ó. E só tem no ventilador porque o rapaz trouxe, né? Não tem ar e tá fazendo um calor aqui de aproximadamente uns 38 graus, aproximadamente. E aqui, ó, são muitas salas, ó. Tem umas 20 salas só aqui nesse corredor. Tem que ser que tem outros também, né? E aí tem gente que não tem condição de comprar ventilador, ó. Aí fica numa situação difícil.